E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje tenho com vocês mais um vídeo de comparação de design de aliens e dessa vez vamos comparar design de aliens de 3 fanfites Ben 10 Omni Hero, Ben 10 Omni Size e Ben 10 Omni Ages Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, Ben 10 Omni Ages é a primeira vez que eu estou falando dessa fanfic aqui no meu canal e é basicamente uma fanfic feita pelo meu amigo Sans inclusive eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição pra vocês seguirem ele e acompanharem o trabalho dele e também galera, inclusive ele é o criador aí dos aliens da CP Eu já fiz vídeo aqui no canal, se você não viu, clique aí no card Mas assim, em Ben 10 Omni Ages, os aliens dele, ele tem utensílios, itens a mais, entendeu? Proporcionados pelo Omni Tricks Aí você fala, ah Daniel, mas isso aí não sai do propósito do Azimuth, do Omni Tricks e tudo mais não quebra a regra dele? E aí galera, se eu for considerar o Omni Tricks no Reboot que tem aí as armaduras Omni Kicks, Omni Nauts não são armaduras que dão um poder a mais pros aliens, são usados a mais em batalha tipo o Quatro Braços, Omni Kicks, Omni Nauts, ele pode disparar e que um míssil que é o próprio punho dele e tudo entendeu? Não é uma coisa que é usada pra batalha é, mas é aquela coisa né galera, tipo a gente vê em Ben 10 Contra o Universo que na verdade, na verdade essas armaduras, Omni Kicks, Omni Nauts são trajes espaciais, né, utilizados pra fazer viagens intergalácticas, né, pelo espaço e não necessariamente algo utilizado pra batalha a batalha é uma coisa que vem a mais, é uma coisa adicional mas não é o principal propósito dessas armaduras, entendeu? é a mesma coisa se você comparar com uma faca porque uma faca, ela é um utensílio doméstico, né é um utensílio usadozinha, né, pra picar a cebola, por exemplo pra usar pra almoçar, essas coisas essa é a função da faca, porém uma pessoa com mais intenções pode chegar e usá-la como uma arma pra assassinar, entendeu? então depende de quem usar mas o real propósito das armaduras Omni Nauts não é batalha em si, mas é mais a questão da segurança, né enquanto faz uma viagem intergaláctica, entendeu? então a gente poderia aplicar essa mesma lore na fanfite do Omni Age, entendeu? tipo, esses itens podem ser algo que é pra benefício do usuário, né do Omnitrix, sem ferir o propósito do mesmo, entendeu? então vamos ver aí os aliens do Ben 10 Omni Ages a primeira vez, né os 10 clássicos depois vamos ver também o Ben 10 Omniscience, né que eu já falei aqui no canal, né o Ben 10 Omniscience é uma fanfic do Zero é um parceiro aí do canal, que eu vou deixar na descrição se você quiser ajudar o Zero, né, com o Ben 10 Omniscience a virar uma fancomic, eu vou deixar aí o QR Code dele, beleza galera? que aí, vocês dando qualquer valor aí no Pix, se der um real já dá pra ajudar o cara pra fazer com que o Ben 10 Omniscience que tem muito potencial, vire uma fancomic também temos aí o Ben 10 Rise of the Omni Hero que todo mundo já conhece, né galera? esse aqui eu dispenso apresentações mas vamos começar começando aqui, galera, com o 4 Braços o de Omni Ages, o de Omni Hero e o de Omni Size todos os três, eles são baseados naquele visual do 4 Braços de Supremacia Alienígena de ser o 4 Braços Gladiador que na minha opinião é o melhor visual do 4 Braços, né que tem toda essa vibe aí com um cabelo, com um rabo de cavalo que tem uns bracelete eu acho muito massa só que você nota que o de Omni Ages ele possui aí umas armas a mais ele possui aí um escudo, uma lança entendeu? porém, ele não possui o rabo de cavalo que pra mim é uma das coisas que é mais chave no visual do 4 Braços de Supremacia Alienígena que é uma coisa que tem tanto no 4 Braços de Omni Hero quanto no 4 Braços de Omni Size e também, galera, vamos levar em consideração que tanto o 4 Braços de Omni Hero quanto o 4 Braços de Omni Size ambos têm a versão da subespécie azul que é um ponto a mais pra eles e um ponto a menos pra Omni Ages que não tem essa subespécie azul então, dos três, o meu menos preferido é o 4 Braços de Omni Ages e aí fica entre Omni Hero e Omni Size mas uma coisa que eu já falei em outro vídeo que eu gosto desse detalhe do 4 Braços de Omni Hero que ele tem meio que uma tatuagem igual aparece em Heróis Unis, né que é uma tatuagem que faz referência à camisa do bem do clássico então, vai ficar assim o 4 Braços vermelho meu voto vai para o de Omni Hero sendo o melhor mas do azul eu prefiro o de Omni Size por causa que eu acho que a cor do bracelete ali ser uma cor cinza, né que tipo, combina pra mim, combinou, né fiz um contraste ali de azul com cinza então, o 4 Braços azul eu prefiro o de Omni Size menos um, faltam nove o A4, galera bom, uma coisa que eu já falei antes é que eu não gosto do A4 não ter respirador pra mim é uma coisa que é muito injusta pra ele e no visual de Omni Size ele não tem esse respirador coisa que no de Omni Hero já tem sim um respirador e ele tem os olhos vermelhos ele tem uma aparência mais monstruosa que me chama mais atenção porém, tem um A4 que supera esses dois que é o A4 de Ben 10 Omni Ages eu achei muito top e ele com essa roupa, né lembra muito aí a roupa do Ben em Omni Vess até a cauda dele tipo, tá com mais detalhe eu achei bem mais da hora e o que é mais da hora ainda é esse respirador que ele é diferente dos demais porque esse respirador aqui é como se fosse uma nanotecnologia por causa que ele pode desativar e ativar quando ele quiser entendeu? por causa que tem aquela questão de que o A4, quando ele abre a boca dele a mandíbula se expande fica uma coisa que fica no pescoço aí tipo assim se ele fizesse isso com o respirador ali no meio aí fica uma coisa que atrapalhava, tá ligado? só que como nesse A4 aqui o respirador pode ser desativado então não teria problema entendeu? e também ele tem um óculos escuro aí, bem da hora tá ligado? então, cara pra mim o A4 com o melhor visual com o melhor design desses daqui é o A4 de Omni Ages vamos agora para o Ultra T temos aí a versão dos três Ultra T's e o Ultra T do Omni Hero ele é bastante branco ele é mais branco do que o convencional o Ultra T de Omni Size tem um destaque assim pra parte aqui a parte aqui do tronco dele que é uma parte assim mais prateada e o Ultra T de Omni Ages é um Ultra T que ele parece mais com o Ultra T convencional que a gente conhece ele tem essa parte aqui branca ele tem até um cinto eu achei legal o detalhe desse cinto também achei legal o detalhe aí dos pés dele que tão diferente o Ultra T que a gente conhece os pés são diferentes é como se fosse umas botas que ele tem aí tá ligado é um detalhe bem legal dos três eu preferi sim o Ultra T de Omni Ages indo para o Fantasmático galera aqui é um polêmico por causa que os três Fantasmáticos pra mim não superam o visual do Fantasmático do clássico tá ligado pra mim o Fantasmático do clássico é o melhor visual porém como a gente tá comparando as três fanfics aqui vamos lá o de Omni Size descarta logo eu não gosto desse Fantasmático desculpa Zero mas eu não gosto desse Fantasmático aí ficou um Fantasmático muito criancinha aí com essa capa dele aí não gostei não agora tanto o Fantasmático de Omni Ages quanto o de Omni Hero eles tem uma vibe mais espantada principalmente o de Omni Hero mas realmente dos dois dos três considerando totalitário eu prefiro o Fantasmático de Omni Hero porque é que nem eu fiz no vídeo passado se eu pegar esse design aqui se eu colocar em outro traço ele fica muito da hora então levando isso em consideração essa vibe dele lá de espantado eu prefiro o Fantasmático de Omni Hero mas vamos analisar uma coisa no Fantasmático de Omni Ages e o símbolo do Omnitrix dele é a mesma coisa do símbolo do Omnitrix do Fantasmático no clássico e dentro disso dessa mudança de símbolo do Fantasmático temos uma lore bem interessante daquela questão da alteração da realidade dos sapiens celestiais que é assim a gente sabe que no clássico o símbolo do Omnitrix do Fantasmático é desse jeito aí que é afundado para dentro assim sendo no peito porém não é a forma certa a gente sabe que o Omnitrix definitivo coloca o posicionamento dos símbolos no lugar correto já que é o Omnitrix definitivo e o correto é ele ser ali centralizado no peito com as correntes e a gente viu no HQ de BNESO que o Fantasmático de 10 anos depois da alteração retroativa dos sapiens celestiais é como se ele sempre tivesse o Omnitrix além do peito com as correntes só que as correntes além do caso são correntes cinzas então é como se sempre fosse assim desde o clássico porém depois foi feito o Fantasmático de 10, 11 anos feito pelo Derek e esse Fantasmático é que a gente pode considerar mais como o Fantasmático oficial se ele fosse aparecer ao universo muito provavelmente que ele seria desse jeito e a gente vê que o símbolo está do mesmo jeito que era no clássico ou seja então é como se o sapiens celestiais tivesse alterado aí para fazer com que o símbolo do Fantasmático do bem de 10, 11 anos sempre fosse daquele jeito ali que nem é no clássico no caso no visual de Omniverse e é o errado já que o certo seria em Omniverse como eu falei que é o Omnitrix centralizado com as correntes deu para entender aí galera então é uma curiosidade bastante interessante dentro só dessa questão do posicionamento do símbolo do Omnitrix nosso querido alien fantasmagórico o diamante eu já vou descartando logo o diamante de Omnitrix porque eu não gosto do diamante cromatizado com calça tá ligado eu acho muito feio muito estranho o Dionihiro eu acho muito legal essa questão dele ter um capuz ali né com as cores da roupa do bem né verde, branco, preto eu acho muito legal e esse design com essa roupa com esse capuz também é utilizado em MNES Omni Ares porém ele tá com as cores a roupa dele tá com as cores do reboot né que é preto com amarelo isso é um diferencial interessante eu gostei até porque eu gosto de amarelo então esse é um ponto a mais a ele e outro ponto a mais pro diamante de Omnitrix é por causa que ele tem essas partes cromatizadas que tá diferente não é só como se fosse o torso do diamante que fosse cromatizado mas como se mais partes ele fosse cromatizado ele tem até uma barbinha ali eu achei isso muito legal temos aí do lado uns visuais tipo padrão aí em cima que a gente vê os 50% né que é mais parecido com o que a gente conhece o diamante né que tem já tem essa parte aí da cabeça cromatizada aí temos aí o diamante cromatizado 100% tipo a gente sabe que o diamante cromatizado que a gente conhece é uma fusão do diamante com o cromático certo então essa daí é o diamante cromatizado 100% tipo a gente pensar que o DNA da parte cromatizada se ramificasse ali pro diamante pra ele ficar 100% ele virar 100% e ele voltar a ser o cromático no caso não uma fusão de diamante cromático se fosse levar em consideração isso mas eu acho que aqui o que ele quis fazer foi uma fusão foi como se fosse uma fusão dragon ball tá ligado porque em dragon ball as fusões não são 50% 50% de cada é 100% dos dois combinados em um ser só entendeu então eu acredito que aí também seria essa questão e essa outra é que a combinação é uma coisa que é inédita é uma coisa que é do próprio Omni Ages nessa versão os petro sapiens são compostos um material baseado em silício chamado tadenita mestiço ou seja nessa versão aqui o Iron Master acertou no rap essa tadenita mestiço que entre outras coisas permite aos petro sapiens a capacidade de absorver matéria semelhante ao Kevin entre outras coisas isso seria um motivo para ter rolado em parte a cromatização na fanfic do Sans não sendo a capacidade que os petro sapiens normalmente possuem então galera basicamente por toda essa lore por trás esses contextos muito da hora que eu achei do diamante do Sans para mim o melhor é esse visual do diamante de Omni Ages cara XLR8 é muito difícil de escolher porque todos os três estão muito legais cada um tem seu próprio destaque o XLR8 de Omni Hero ele tem mais partes brancas que eu achei muito legal o visor dele também está uma cor muito bonita o de Omni Size parece mais o XLR8 do Ben 10.000 porque tem essas partes brancas aqui na cauda que também ficou muito legal e ele tem umas mesclas com o XLR8 do Reboot e o XLR8 de Omni Ages ele tem como se fosse umas partes ali que parece as garras do Cocorocoide que fica nos ombro o visual está bem legal só que alterou a cor da lixa da cauda agora é verde tem umas partes a mais ali nos ombro na barriga e tudo mas realmente dos três eu prefiro o XLR8 de Omni Hero que essas partes brancas tem a mais nele o visor ficou mais bonito então pra mim ele ganhou o XLR8 de Omni Hero galera o besta eu já deixei bem claro pra vocês eu não gosto do besta com item com roupa e tanto o de Omni Ages como falei no começo do vídeo ele ia ter uns itens a mais e o de Omni Hero eles tem itens tem acessórios até no próprio besta de Fabio Jesus também tem todos esses três bestas eu não gosto de ver um deles eu não gosto de ver o besta com utensílio com itens é por causa que ele é um área que é para ser mais animalesco mais selvagem mais primitivo o único besta que realmente está nesse requisito que eu estou falando é o besta de Omni Size galera que ele está bem mais parecido com o besta do B10.000 tem a cauda e tudo só que não querendo dizer que os outros não tem porque os outros também tem porém os outros tem roupa e esse aqui não então o meu voto vai para o besta de B10 Omni Size falando aqui do nosso queridíssimo Chama galera bom o Chama de Omni Size ele é azul que tem todo um lore por trás disso eu expliquei isso lá no vídeo que eu comparei Omni Hero com Omni Sights e eu gosto do Chama Azul até porque é confirmado pelo Derek que existe pironitas que tem a coloração do fogo diferente como azul e entre outras eu acho muito bonito o Chama Azul com as rochas no preto ele dá um contraste muito legal o Chama de Omni Hero também tem um cor legal é mais avermelhado me lembra é mais semelhante o Psyche quando ele é a pironita é mostrado o fogo em massa e o Chama de Omni Ages ele tem umas diferenças ele tem um cinto verde aqui as rochas magmáticas das pernas são escuras que é uma referência a calça não é uma calça que ele usa mas é só que as rochas ficam diferentes eu já acho isso meio estranho porque como eu falei no passado eu não acho que chama combina com calça por isso que eu não gostei do visual do Chama do Puro de Five Years Letters e também tem um canhão aí no lugar do braço dele sei lá parece o Magmortar eu não gostei muito não então como eu falei para vocês eu prefiro o Chama Azul então meu voto vai para o Chama de Ben 10 Omnisides dos Insectoides galera entre Omnisides e Omni Hero eu não tenho um favorito assim os dois estão ok agora comparando com Omni Ages esse aqui está muito da hora galera com certeza ele ficou mais grotesco ficou mais parece mais agressivo assim tipo um insertão baratão algo assim sabe então eu prefiro o de Omni Ages no caso do Insectoide tudo mais temos o Massa Cinzenta o de Omnisides eu não gosto muito esse visual do Massa Cinzenta eu acho que ele ficou feio o de Omni Hero que é o Massa Cinzenta com roupa de cientista maluco eu acho muito legal eu gostei curtir demais esse visual mas desses dois tem o visual ganha de lavada que é o Massa Cinzenta de Omni Ages que meu Deus do céu olha esse bichão aqui tipo ele com todo o traje que lembra Mecamorfo Galvânico tá ligado aí o olho dele também né está um olho cibernético né referência a esse personagem aqui de Sword Art Online 3 e ele também está mais imponentão tipo ele tá parecendo um azimuth né que ele tem até as barbixas né aquela coisa toda então cara com certeza Massa Cinzenta de Omni Ages superou cara transcendeu o Sans tá de parabéns por esse visual que tá muito bonito viu galera mas e você concorda comigo qual desses visuais aqui das três fanfics de Ben 10 você mais gostou comenta aí a sua opinião viu galera que cada um tem sua opinião aquela coisa toda e lembrando aqui mais uma vez né galera pra reforçar aqui eu não tô comparando inquisitas na qualidade porque cada um tem seu estilo de qualidade dependendo do grau do profissionalismo de cada um dos desenhistas eu tô comparando aqui é o design o desenho visual que cada artista fez pros alienígenas beleza galera então vamos levar isso em consideração aí nos comentários beleza galera então é isso deixa aquele like se inscreva no canal se possível seja membro ativa o sininho falou e tchau 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 tchau